E aí E aí E aí E aí E aí E aí e vamos lá em essa vez eu consigo vamos e foram quase foi quase eu vou conseguir amor de Deus tem que conseguir daqui a pouco eu vou trabalhar eu quero chegar no trabalho já como ganhei o problema desse desse dessa entrada aí é que parece que tá te zoando sabe você perdeu de novo então assiste aí 15 segundos a entrada E aí Ah meu Deus do céu corre meu Deus cara não 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 eu não posso dar E aí E aí E aí Ok ok E aí E aí e lá e ele tá vindo por cima de mim eu falo que vai ver não tem problema O único problema é que demora, né? Volta mais, mas tudo bem. Não, não. Para de me seguir, mano. Tá me seguindo por quê? Tem um monte de gente aí dando dano maior que eu. Sai, homem. Quando a gente está dando dano nele, eu venho a cá cima de mim. Olha, não sei por quê. Meu Deus. Ele portou para cá. É, né? É, né? Levanta o trâmputo. Nani? O pior é que eu gosto da voz dele e a voz do ídolo. Ídolo. Onde? Pisar todo mundo, pisar todo mundo no verde. No verde. Agora no amarelo. Tocaram bem na hora. Vermelho, vermelho, vermelho. Eu não estou conseguindo. Amarelo, amarelo. Eu já estou aqui. Eu acho que não ia aceitar. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, tamo indo. Fino do fino. Bixa, tu já usou, bicha? Ah, era para ter esperado um pouco mais, meu bem. Agora. Agora, hein? Vamos lá. Meu Deus. Eu sou o Foro. Eu sou o Foro. Eu sou o Foro. Tem... Tomou uma porradinha, foi? Aí, agora é Paradise Lost versus Paradise Lost. E o povo que tem epilepsia só chora. O Foro é o Foro é o Foro de novo. Cai, cai. Me deixa. Vale a pena? Vale, né? Ah, Fantasma agora. Que delícia. Break, break. Break. 47%, 56. Bloodthirst. e pronto agora ele vai virar o Zé Cotinha o cristão tal de explode coisa meu Deus meu zonho e a meu zonho e o meu Deus é um longe do outro porque é que eu não levei a porcaria do negócio levei Dizzy não levei Dizzy opa todo mundo pulou o que é isso aí de perto de mim não eu não gosto de você Aí, olha ele aqui de novo Por que? Eu já nem enxergo mais depois das outras É nesse nível É nesse nível mesmo Eu não tenho Vale a pena usar agora? Eu não tenho, eu não tinha, eu não tinha Não deu Não Ah, você deixou de ver Guarda pra garantir Já era Eu apertei É O pior jogador de todos os tempos Ué, mas ele parou? Ué, ele parou Que delícia, funcionou Ai, Jesus Agora Agora esse processo, essa porcaria Jesus Cristo Ai, meus olhos Sai, 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 sai Eu não consigo ler o que você está escrevendo Desculpa Auto-revive, auto-revive Isso aí O cara tá falando, 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 mas eu não consigo ler não, desculpa. Começou, começou a putaria. E aí e não alguém tira o Paradaíso Lógico ele é isso eu usei a blue potion bem na hora a gente tá com vinte por cento pelo amor de Deus E aí o cara dá uma felicidade para o povo o meu povo divulgo eu e o amor de Deus dá uma felicidade sim E aí se perguntarem ela se você fez eu falar fiz que tá em live ainda tá aí por favor amor de Deus o que que você não usou só piranha vale a pena usar agora bom vamos lá né e vamos lá né meu Deus do céu sai bate 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 meu Deus foi foi o honoré nada o palhaço o honoré Oi ai meu Deus muito obrigado o que dá mesmo eu até vi que ele dava umas umas coisas diferentes o damage cap v plus cinco mais o que é o meu Deus e o amantes o amadoria e delícia o DM Ué e é o em crédito de nome do apóstolo E isso é isso do nada com tudo preto tem que for plane tá bom ok